Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês de um jogo muito interessante, né? Acessibilidade é um assunto cada vez mais em voga Principalmente no jogo de tabuleiro, a gente fala muito na questão da acessibilidade Principalmente pra pessoas que tem dificuldade de enxergar a cor e tal E hoje eu queria falar pra vocês de um jogo que dá pra jogar com quem não enxerga nada Com pessoas com deficiência visual, com 0% de visão Este jogo é o Nictophobia, tem duas versões dele E a versão que eu tenho é a Vampire Encounter Então eu vou explicar pra vocês que eu achei o conceito deste jogo extremamente interessante Então vamos lá Ele tem um tabuleiro assim, ó Acho que aqui dá pra ver legal Que ele tem esses buraquinhos aqui Então é um tabuleiro que você consegue, com o tato, sentir o que tem em volta Então, na partida, você vai usar essas pecinhas aqui, ó Vou mostrar bem pra vocês como é que é Tá vendo? Ela é como se fosse uma florestinha, tá vendo? Tá? E você vai montar o tabuleiro Com essas pecinhas aqui, ó Tá? Então você vai criar aqui, por exemplo, os caminhos, né Os locais onde os personagens podem passar ou não Pra jogar esse jogo, um dos personagens Um dos jogadores, quer dizer Tá? Então, ó, tá vendo? Ele fica pra cima Então o jogador, ele consegue Se ele tá numa posição Ele sente o que tá em volta Tá? E os outros jogadores Eles usam esse óculos aqui, ó Tá vendo? Ele parece um óculos escuro Tá vendo, ó Parece Thug Life, né? Não, só que não é nada disso, ó Ele é bem opaco mesmo Então você colocando o óculos Você não enxerga nada Tá? Então você vai jogar com o óculos E você vai tatear Então, quando for o turno do jogador O jogador que tá jogando de vampiro Que é o único que consegue enxergar o tabuleiro Ele vai Colocar o dedo do jogador Onde tá o personagem dele E aí ele pode tatear em volta Nas quatro direções pra ver E aí ele pode falar pros outros jogadores E essa questão da direção Olha, pra norte eu tô sentindo tal coisa Eu vou andar pra leste Eu vou andar pra oeste E aí os outros jogadores Têm que tentar formando, né? Aqueles caminhos Tentando entender o que que tem ali Né? Então os peõezinhos, digamos assim Dos jogadores, né? Eles também, eles têm aqui Uma parte de cima aqui Diferenciada Tem essa pecinha aqui Que é o carro Tá? Vou mostrar pra vocês Como é que fica aqui, ó E os personagens Eles são colocados aqui, ó Tá certo? Então você, a partir do personagem Aqui você consegue Sentir em volta Tá? E aí cada jogador Ele possui aqui Um É... Um formato diferente Pra você sentir Né? Como que você vai Tá fazendo Obviamente os jogadores Que vão ficar Com a visão tampada Eles não podem É... Ver a montagem Desse mapa Tá? Então Basicamente O jogo Ele decorre Da seguinte maneira Né? Ele tem algumas cartinhas Aqui também Né? Que são basicamente As cartinhas Que vão meio que Limitar as ações Do jogador Que tá controlando No vampiro E também Vão dar habilidades Especiais Pra cada um Dos jogadores Pode ter o atleta Né? Então aquele clima Bem ali De adolescentes Aquele filminho De terror Ali com os adolescentes Presos Ali, ó Vou mostrar aqui Pra vocês Quais que tem, ó Então tem o boxer A cheerleader Klutz Que eu não sei O que que é O guia da floresta Né? O alpinista Então cada jogador Vai ter uma habilidade Especial E vão ter Algumas cartas Que vão Regir ali O que que o vampiro Pode fazer Né? Então assim É um jogo Que eu achei Que uma Ah, então Como é que o jogo Funciona? Então basicamente É o vampiro Contra os jogadores Então É Vai ter ali Na floresta Uma pessoa perdida Né? Que que vocês Tem que Os jogadores Que não estão vendo Tem que procurar Na floresta Onde está essa pessoa Só o vampiro sabe E o vampiro Ele normalmente Ele se move Na direção Do barulho Né? Então dependendo Da carta ali Que ele tiver E aí É O jogador Ele pode se esconder Ele pode Jogar uma pedra Que vai fazer um barulho Num lugar Então você joga Uma pedra Numa direção O jogador Que é o vampiro Vai falar Ó, a pedra Andou Três espaços E bateu Né? É Bateu No No limite Do tabuleiro Bateu Numa floresta Bateu Num outro jogador Então É É É interessante Isso daí Que aí você vai Com a pedra ali Você pode ganhar Mais informação Você pode É É É Também Fazer a questão Do som Para atrair o vampiro Numa determinada direção Então é um jogo Bem interessante Né? E eu achei muito legal Essa questão De você não precisar Estar vendo Né? Você usar o tato Para jogar E a memória Tentando memorizar Ali os caminhos Ali Um jogo bem interessante Né? Se você de repente Conhece uma pessoa Que tem Às vezes uma deficiência visual E você quer trazer De alguma forma Ela para uma experiência Para uma mesa Para um jogo de tabuleiro Fica a dica aí Do Nictofobia Tá? A designer Ela fez esse jogo Ela comenta Né? No manual Que fez esse jogo Para jogar com o tio Que era deficiente visual Né? Precisa obviamente Ter um jogador Que é o vampiro Que precisa enxergar Mas Muito legal A proposta Do Nictofobia Um jogo bem original Aí fica a dica Para vocês Certo? Um abração a todos E até o próximo vídeo